É o privilégio de estar apresentando aqui nessa noite É meu amigo, né? Nós estudamos juntos, né? E eu quero chamar aqui a frente agora o Eldinho Fragoso aqui Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Aplauda o Senhor pela vida do Eldinho, o homem que Deus usou pra estar Deus abençoe a sua vida, meu irmão Eu quero cumprimentar a todos Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo De forma muito especial eu cumprimento a todos os pastores Que compõem aqui este palanque Eu quero cumprimentar o prefeito Arthur O vice-prefeito Vadico O presidente da Câmara, o Marinho Os vereadores Nacele, Márcio, Muniz Aqui presentes E dizer, gente Que pra todos nós é uma honra Um orgulho muito grande A gente ver uma obra desta magnitude Um espaço desse Servir aqui hoje Ser abençoado com esse monte de gente louvando a Deus Recebendo visitas aqui Ilustres Que nos honram com a presença Ouvir essa música pregação aqui agora Que nós ouvimos Maravilhosa E outras mais que ouviremos nessa noite Dizer, prefeito Arthur Que estes nove meses Para dez meses de trabalho Deste mandato Juntamente com o vice-prefeito Vadico E os vereadores Nós já vemos os resultados Em nossa cidade Essa administração Que o seu governo A equipe de trabalho Deste mandato A idealizou Como o tempo de reconstruir Nós estamos vendo a reconstrução acontecer A nossa cidade Recuperando o ponto do tempo perdido E as mudanças já acontecendo A nossa cidade revivendo Progredindo novamente E vendo também uma cidade mais segura Parabéns pelas realizações deste mandato Pelas recuperações do patrimônio Que está sendo a meta número um deste ano De 2017 Parabéns pela implantação da Guarda Municipal Que vem auxiliando o trabalho E da Polícia Militar Trabalhando em conjunto Para quê? Para vigiar o patrimônio municipal E cuidar da nossa cidade Tentar proporcionar mais segurança Para as nossas famílias Mais tranquilidade para a nossa cidade Porque não existe também o progresso Sem a paz Não existe paz sem progresso E não existe progresso sem paz E nada disso aconteceria Se nós não tivéssemos um trabalho Também abençoado por Deus Que é o primeiro passo importante Para o sucesso de qualquer atividade E nós temos que agradecer a Deus Agradecer ao empenho das pessoas As orações de todos Para que esse trabalho Esteja dando certo E que continue dando certo Nós agradecemos Porque a palavra de Deus A evangelização É também um grande papel social Na sociedade A sociedade precisa Porque evangelizar É também socializar E nós só temos a agradecer Agradecer e parabenizar Por uma confraternização Tão bonita como essa Boa noite a todos E que todos se divirtam muito Saia daqui Realizado Com aquela alma leve Com a presença de Deus E agradecidos Por este momento Tão importante Em nossas vidas Muito obrigado a todos Boa noite E fiquem todos com Deus Com a paz do nosso Senhor